Em cada obra de arte, a mensagem indica que a água é um bem precioso. Seja no meio ambiente ou no cotidiano da humanidade, a água se mostra um recurso natural muito necessário, um bem essencial à vida. É a arte na água, que é a exposição da falta de água no meio ambiente. E os artistas, que são os 17 artistas estrangeiros, retratam muito isso, a falta da água no mundo e a seca também. Tem muito quadro sobre ameaça. O Museu Itinerante existe desde 2013 e já percorreu 13 cidades de diferentes partes do Brasil. Mas hoje foi a vez de 50 crianças de uma escola municipal de Berlândia de conhecerem que a água também pode se tornar uma obra de arte. A gente trouxe a escola para participar dessa exposição justamente para eles terem uma consciência de como economizar água e para eles participarem também de uma amostra de artes, que eles ainda não conhecem bem. Durante o passeio, as crianças aprendem curiosidades sobre cada pintura ou fotografia e admiram trabalhos de artistas conhecidos em todo o mundo, como Monet com a obra Nymphéias Azuis e Van Gogh com a pintura Uma Noite Estrelada sobre o Ródano. Vai dar a imaginação de cada um, do impressionismo que as imagens passam para eles e variam da idade, da cultura que a pessoa tem em local mesmo. E isso que é a intenção do projeto, passar o desconhecido para cada uma dessas crianças principalmente. Depois de conhecer melhor o Museu Itinerante, as crianças já têm certeza qual obra mais gostaram. Eu gostei de um quadro que tem um homem que ele está lavando o pé dele na banheira e que a mulher falou que lá naquele tempo não existia chuveiro. E eu gostei dele porque eu achei interessante. Aqui a menina estava tomando banho de barro, a mulher falou que a gente antigamente pegava os caranguejos. Aí eu vou me inspirar num quadro desses.